E aí meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, agora são 9 horas da manhã, então muito bom dia, ou boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo esse vídeo aí, hoje é um sábado e hoje o vídeo é muito especial, hoje é um dia muito aguardado por mim e pela minha família, a gente vai estar viajando daqui a pouco mais à tarde, vai ser a primeira viagem do Luke para passear, ele já fez uma viagem longa que foi quando a gente buscou ele lá no Canil, no Criador, eu sou do Rio, eu fui em São Paulo pegar o Luke e voltei no mesmo dia, então ele fez essa viagem de volta já, mas muito pequenininho, muito filhote, mas hoje é um passeio, hoje a família toda vai viajar e no vídeo de hoje, nos próximos vídeos, vocês vão estar conhecendo também toda a minha família, os meus sobrinhos já estiveram comigo aqui no canal, então quem tem me acompanhado aí já conhece os meus sobrinhos, então hoje vai ser a primeira viagem do Luke e é um dia muito especial para a gente porque depois de muitos anos vai ser uma viagem em família em que vai toda a família. Nós alugamos um carro, meu pai alugou um carro para poder ir todo mundo, que não cabe todo mundo em um carro, são muitas pessoas que não caberiam no carro, então eu quero mostrar esse dia de hoje para vocês, para vocês vão poder me acompanhar no dia de hoje, então eu estou começando o meu dia aqui hoje andando com o Luke, para ele passear, ele vai passar aí aproximadamente seis horas viajando, lógico que a gente vai fazer algumas paradas, a gente vai estar indo para o Espírito Santo, que é a terra natal dos meus pais, da minha família, onde moraram meus avós, então nessa viagem eu quero mostrar tudo para vocês, os lugares onde eu cresci quando era criança, que eu gostava muito de ir, é um lugar no interior do Espírito Santo, meio que divisa com o estado do Rio, mas já no Espírito Santo, a cidadezinha pequena de interior, vai estar tendo alguns eventos na cidade, festa da cidade, e eu quero mostrar tudo para vocês, então vai ter muito conteúdo bacana a partir desse vídeo ser lançado, os próximos aí vão falar sobre a viagem, pode ser que porventura eu lance algum vídeo extra durante a semana, para falar do Luke ou de algum outro assunto, então nessa viagem eu vou falar de tudo que eu gosto, compartilhar essa viagem juntamente com a minha família, com o Luke, a primeira viagem do Luke, e falar de fotografia também, eu vou levar meu equipamento, vou fazer fotos para colocar lá no banco de imagem, lá na Shooter Stock, vou estar produzindo conteúdo aqui para o canal, então vai ter muita coisa legal, então para você não perder nada, já se inscreva aí no canal para não perder os vídeos e ative o sininho, estou até nervoso, só gaguejando, está o Luke ali, o Luke tomou um banho ontem, está bonito, cheiroso, ficou com pelo cheio, tomou um banho para viajar limpinho, bonitão, então é isso gente, eu vou continuar o passeio com o Luke aqui, e vou estar mostrando para vocês aí mais esse dia de hoje, nessa viagem que a gente vai fazer aí, como é que vai ser esse dia hoje, beleza? Então eu já vejo vocês daqui a pouco, em algum momento desse dia. Mas antes, deixa eu mostrar o Luke aqui, que está bonitão, ele está cheiroso, não dá para sentir cheiro ali, não dá para sentir, mas ele está bonitão, o pelo dele ficou bonito, ficou cheio, e a gente está aqui passeando, ele está ali prestando atenção, ó, né Luke? Luke, olha para a câmera, dá um oizinho, fala, olha pessoal, e aí? Curte o vídeo, hein? Então passear mais um pouquinho com ele, para cansar ele mais um pouco, né? Fazer o que eu puder hoje para... para estar cansando ele mais um pouco, porque a viagem vai ser longa, né Luke? Então é isso pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Fala galera, seguinte, a gente está aqui no shopping agora, que veio pegar o carro aqui alugado, né, para a gente partir, agora são, que horas tem Miguel? Olha aqui para mim, que horas tem? Aperta aí. 12h20. 12h20, estava marcado para 3 horas, para retirar o carro, e agora a gente está ali, meu pai está ali no guichê, ó. Ele já está sendo atendido ali, e é isso, estou aqui com o Luke. Ele está quietinho aqui, está chegando um trem ali, aqui dentro do shopping, e aí é isso, a gente vai pegar o carro aqui e eu vou mostrando aí para vocês, beleza? É isso pessoal, o meu pai acabou de pegar o carro ali, ó, está ali atrás, daqui a pouco eu vou mostrar melhor, e agora eu estou indo lá para outro carro, porque eu estou com o Luke, né, e o Luke não pode andar em carro de locadora por causa de pelo, né, não pode ter pelo e tal, então o Luke não, não vai. Agora eu vou pegar a escada aqui, vai lá pegar o carro, e é isso. Agora eu vou voltar em casa, botar as coisas lá, né, que vai nesse carro novo, da minha irmã lá, da família da minha irmã, e vamos partir. Aqui, está chegando ali com o carro, vai passar por aqui, só para mostrar melhor para vocês, ó, é um Fiat Mobi. E é isso, todo mundo lá, então eu e o Luke agora a gente vai seguir. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Fala pessoal, já estamos aqui na estrada, finalzinho do dia, o sol já está se pondo ali, olha que bonito, a gente está aqui um pouco depois de Niterói, aqui em São Gonçalo, e a gente parou na estrada aqui para abastecer e tal, desci com o Luke aqui um pouquinho, para ver se ele faz xixi, se ele faz as necessidades dele, né, e aí abastecer, comer alguma coisa, já são... 5 horas da tarde, então parei aqui um pouquinho com o Luke, vamos ver, e aí vamos seguir a estrada depois, ainda falta muita coisa, olha que bonito isso, cara, enfim, falta muito ainda, a previsão é que a gente chegue lá por volta de umas 10 horas, talvez, vai depender do... Do trânsito e tal, a gente pegou bastante trânsito na ponte, para atravessar a ponte, e é isso... E aí... De volta no vídeo, já é dia, infelizmente não deu para terminar o vídeo à noite, porque a gente chegou aqui e já ia dar meia-noite, nós estamos aqui, ó, na casa da minha tia, dormia acampado com o Luke, infelizmente eu não consegui mostrar nesse primeiro dia, que foi correria, né, a gente cansado já da estrada, meia-noite, a gente chegou, é aí, cumprimentar todo mundo, ainda conversar um pouquinho, o Luke chegou muito agitado, tem uma outra cachorra aqui, Enfim, mas depois eu vou mostrar para vocês a barraca onde eu dormi acampado com o Luke e tudo, mas é isso, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, já vamos começar outras aventuras aqui no dia, e se inscreva aí no canal, então, para você não perder os próximos vídeos, curte esse vídeo, eu espero que você tenha curtido e acompanhe aí os próximos vídeos, que vai estar bem maneiro, beleza? É isso, pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, até lá, se Deus quiser, se Deus assim permitir, né, e até a próxima, valeu, gente! Tchau, gente!